DJ Lou Omega do Samba Rock Não quero ficar só, não, menino e o coração Ah, ah, só quer chamar você Se tivesse alguém, alguém para querer Parava de chamar, deixava de sofrer Seria sempre assim, você pensando em mim Não quero ficar só, eu e o meu coração Só quer chamar você Mas eu vou ter alguém Alguém para beijar Alguém para atender Como se der de amar E será sempre assim, você pensando em mim Não quero ficar só, eu e o meu coração Só quer curter você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Se eu tivesse alguém Alguém para querer Parava de chamar Deixava de sofrer Seria sempre assim Você pensando em mim Não quero ficar só, eu e o meu coração Eu só quero chamar você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Mas eu vou ter alguém Alguém para beijar Alguém para aprender Como se der de amar E será sempre assim Você pensando em mim Não quero ficar só, não E dentro dos meus braços Ah, ah, só quero ter você E aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E aí DJ Blue Omega do Samba rock E aí Obrigado.